Em maio, a inflação ficou em 0,23%, o que representa uma desaceleração em relação a abril, quando o índice ficou em 0,61%. O dado de maio ficou abaixo da previsão do mercado financeiro. Itens como carne e óleo de soja registraram queda de preços. Já os planos de saúde e itens de higiene pessoal ficaram mais caros. Nas ruas, a queda de preços de alguns itens da cesta básica foi sentida por quem tem que levar comida para casa. Com certeza a carne, eu acho que é o principal. Eu senti uma diferença no valor do óleo, por exemplo. O óleo era R$ 8,00, agora você vai em mercado tem de R$ 4,49. A redução nos valores de alguns alimentos, somada a uma queda de preços no setor de transportes, levaram a inflação a desacelerar para 0,23% em maio, segundo o IPCA, o índice nacional de preços ao consumidor amplo. O resultado divulgado pelo IBGE ficou abaixo do 0,61% registrado em abril. E surpreendeu também o mercado financeiro, que previa um índice maior de 0,33%. O grupo de alimentação e bebidas, que passou de 0,71% em abril para 0,16% em maio, registrou queda nos preços das frutas, do óleo de soja e das carnes. Nos transportes, a redução foi registrada nos preços das passagens aéreas, combustíveis, óleo diesel, gasolina e gás veicular. Foi importante essa desaceleração e vão ter consequências extraordinárias nos próximos meses, principalmente com a reunião do COPOM, que está prevista para daqui a 15 dias, do Banco Central, que pode diminuir a taxa de juros da economia brasileira. O cenário pode ser bastante favorável nos próximos meses, com inflação em queda, taxa de juros em queda e com isso o surgimento de novos investimentos no nosso país. Pelas redes sociais, o presidente Lula comemorou o resultado do IPCA e disse que a desaceleração vai melhorar a vida do brasileiro. Para a funcionária pública, Maria Odete, essa desaceleração da inflação pode trazer um pouco de alívio, principalmente no orçamento das famílias mais pobres. A nossa mesa em si tem que ser farta e não faltar, tem que ser farta de alimento e não faltar alimento, não é verdade? A nossa mesa em si tem que ser farta e não faltar, tem que ser farta e não faltar.